Olá, doutor Paulo, o senhor irá participar da primeira sessão ordinária de 2023 da Câmara Municipal dos Vereadores, onde o senhor irá apresentar as ações realizadas no município nos dois primeiros anos da administração e também o plano de obras e ações para os próximos dois anos de seu mandato à frente do governo municipal, é isso mesmo? É uma iniciativa que partiu dos vereadores de Pui, encabeçada pelo presidente da Câmara, o Ildi, e os demais colegas, oito vereadores, uma atitude, uma iniciativa muito louvável, um convite para toda a administração estar presente hoje na primeira reunião da Câmara do Exercício 2023, hoje dia 6 de fevereiro, e eu estarei lá recebendo um convite à Câmara de Vereadores, à Casa Legislativa, na verdade é que comanda as ações dos municípios. Os vereadores foram eleitos democraticamente para representar a nossa população. Então o intuito dessa visita me foi passado pelo presidente, mas é uma explanação sobre o governo, o que se passou, quais as nossas pretensões para os próximos dois anos, até afindar o nosso governo, um bate-papo saudável, escutar ali as reivindicações da Câmara de Vereadores, que representam a nossa população, como eu acabei de dizer aqui na entrevista, e estarei presente com o maior orgulho e dando as explicações que ali foram possíveis e serem dadas. Certo. O senhor já pode nos adiantar alguns dos planos de obras e ações para esses próximos 24 meses? Roseli, já foi objeto até de entrevista aqui mesmo na Ondoeste, nós falamos a semana passada, se eu não me engano, o que são algumas das pretensões da nossa administração, mas nós temos algumas ações, conforme você me perguntou, que já estavam programadas desde o primeiro dia de governo e que nós pretendemos colocar em ação agora no início de 2023 para terminá-las em 2024. A ação mais importante que eu julgo em relação à obra, não à obra física, mas o que isso vai representar para a nossa cidade, representar para a nossa população, é uma ação que é a construção de um posto de saúde no bairro Nova Esperança. Foi uma promessa minha de campanha, nós temos um posto de saúde, quem está nos escutando, que ele é muito cheio em relação ao atendimento, que é o Totonha, Tomei e o Donatina, que é uma estrutura única, onde funcionam duas equipes de saúde da família, e nessa construção de um novo posto de saúde em uma região em franca expansão demográfica e habitacional, irá atender muito bem aquela região que está crescendo muito e desafogar esses dois postos de saúde que eu acabei de falar, que é o Donatina e o Tonha Tomé. Então, essa é uma ação concreta que nós iremos realizar, estamos em fase de projeto e depois o levantamento de custos, internamente a gente já sabe mais ou menos quanto isso vai custar e colocar em prática essa construção ainda esse ano. Temos outras ações, não são de menor importância, mas em menor volume de aporte financeiro, mas que já estava programado no nosso governo, como a construção da praça ali na Rua Uberlândia. Queremos fazer a praça no Morado do Sol também, onde nós iremos inaugurar uma academia de saúde. Temos as pavimentações de algumas vias do nosso município, de projetos que estão pendentes na Caixa Econômica Federal. Estamos tentando dar uma celeridade nesses projetos para que isso se concretize. A praça ali na Lagoinha, que também é no Nova Esperança, um lugar que com as chuvas de maior intensidade costuma ter alagamento, nós pretendemos fazer um parque ali naquele local. Então, ações importantes da Prefeitura que irão impactar diretamente a vida do cidadão. Uma ação imediata, hoje nós estamos aqui nessa entrevista dia 6 de fevereiro, no próximo final de semana sairá publicado no Jornal de Circulação Local, que é o Alto São Francisco, o edital de licitação para o recapeamento do final ali da Rua Severo Veloso, e uma parte dela após a Floriana Peixoto, ela vira a Rua Salveando da Macena, ali próximo da Escola Cássio, onde vários transtornos por causa da obra de drenagem pluvial, motivo aí de reivindicações, de críticas, porque as pessoas que estão sendo afetadas naquele local, o qual eu entendo muito bem o que eles estão passando, e nós iremos fazer a revitalização de pavimentação asfáltica, ficou mais de R$ 420 mil, a edital de licitação sai agora esse final de semana, eu creio que tudo correr bem, nós temos que esperar as fases de licitação do processo normal, até no máximo final de março, com o mês de abril, aqui dela está tudo recapeado, com a drenagem pluvial feita pelo SAI. Então, são boas notícias para a Piuí, um governo que está muito bem programado, juntamente com toda uma equipe, eu sempre falo isso, desde o primeiro dia ali em 2021, para ser findado em dezembro de 2024. Nós entregávamos uma Piuí, melhor do que nos encontramos, deixarmos para o próximo administrador de 2025 para frente, que ele possa dar seguimento a várias ações importantes para o nosso município. Doutor Paulo, e teria alguma ação que ficou pendente nesses dois anos de atuação do senhor à frente do Executivo, que o senhor queira ainda agir? Roseli, tem sim, tem um assunto muito importante, eu acompanho as pessoas da cidade, logicamente, como prefeito, me chega aqui essa reivindicação, e foi muito debatida até na campanha, é a instalação da circular em Piuí. Então, as pessoas me cobram muito sobre isso, cobram com razão, a cidade cresceu muito. Desde o primeiro momento, estou falando que a gente está fazendo um levantamento, nós tínhamos aqui, já feito pela prefeitura, um levantamento de um estudo sobre como é que funcionaria o trânsito da cidade com a implementação desse circular, e eu estou tentando aprofundar esse estudo para a gente ver o seguinte, quantas linhas serão necessárias, a quantidade de ônibus, qual o horário de funcionamento, isso é um sonho da nossa população, e eu pretendo, pode ser que eu não cumpra essa minha promessa, mas eu pretendo cumpri-la até o final do mandato, a instalação dessa circular. Tem algumas modalidades para se instalar. Antigamente, nós tínhamos uma circular na cidade, que era a empresa que era Transimão, e um dos motivos do abandono desse transporte municipal foi que a empresa particular não se tornou atrativa, ela não tinha lucro com as demandas aqui do município. Então, nós iremos ter que pensar em algum subsídio para alguma empresa, através de licitação, lógico, que queira explorar esse transporte coletivo no nosso município. Então, a prefeitura vai ter que subsidiar alguma parte dessa passagem, que eu não sei aqui de falar quanto que será, para que essa empresa tenha a possibilidade de oferecer esse serviço à nossa população. Então, eu não esqueci desse assunto, nós estamos aqui fazendo um estudo para que isso se torne realidade. Implementar esse serviço já é difícil. Dar continuidade, que é o mais difícil ainda. Então, não é somente implementar. A prefeitura vai bancar esse serviço durante um, dois meses. Mas e como é que vai ser sustentabilidade desse serviço para a nossa população? Mas eu entendo que as pessoas aqui em Piuí têm a necessidade disso. Você imagina uma pessoa que está lá no Santa Clara, eu falei isso na campanha, está gravado isso, que vai trabalhar no bairro Cruzeiro. Dá um exemplo lá no Nossa Senhora da Guia, por exemplo. Ela atravessa um percurso que esse dia eu fiz de carro de mais de quatro quilômetros e meio. Então, é muito distante, é muito difícil isso. E eu entendo que essa medida administrativa, que eu não sei formatar agora como que ela vai ser concretizada, mas ela também vai beneficiar muito o trânsito da cidade. Porque dessas pessoas terão uma opção. Se ela tiver o transporte coletivo, ela, às vezes, pode deixar o carro dela guardado na garagem e ir para o seu local de serviço de transporte coletivo. Então, isso vai atender também a reivindicação antiga da cidade, que é as vagas de estacionamento, o trânsito, pelo aumento de volume de veículos que nós temos no município. Então, não esqueci, eu tenho essa intenção de colocar isso em prática, mas, até o momento, é um sonho. Eu espero que até o meu final do nosso mandato, que vai ser em dezembro de 2024, que esse sonho esteja concretizado.